Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Andando dignamente Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longa animidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem desouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo Seu corpo, que é a Igreja, da qual estou eu feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos Seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia e opera em mim poderosamente. Capítulo 2 Exortação à Firmeza Por que quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude e da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Advertências acerca das falsas doutrinas Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e sutilezas vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus e o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vive e ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós, gravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e curto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivêsseis no mundo tais como não toques, não proves, não manuseis? as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Capítulo 3 Pensai nas coisas que são de cima Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. e a paz de Deus, para qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Deveres Domésticos Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. e tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4 Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Exortação à oração Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para aqueles que estão de fora rimindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. envio de Tíquico e de Onésimo Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Saudações finais Aristarco, que está preso comigo, vos saúda e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. Saúda-vos epáfras e é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses e a que veio de Laodiceia lê-de-a vós também. E dizei Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas pressões. A graça seja convosco. Amém.